Ontem teve um caminhão carregado de combustível, o programa já tinha acabado quando isso aconteceu, por isso que eu tô trazendo essa notícia hoje pra você, tá? Mas isso aconteceu ontem. Isso foi na BR-307, o motorista do caminhão perdeu o controle, acabou tombando, e olha essa tragédia, olha a dificuldade dos bombeiros em conter as chamas, e o medo de que isso pudesse explodir. Detalhe, isso foi na divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, e aí as chamas, elas foram se alastrando, todo o combustível, olha o estado que ficou, acabou com tudo, e acabou atingindo uma pousada, olha lá, pegou fogo na pousada também. Traz pra mim os detalhes dessa história, vamos ouvir. O incêndio acabou atingindo uma pousada que estava perto do local e parte da vegetação também foi queimada. Segundo o corpo de bombeiros, ninguém ficou gravemente ferido. Somente o motorista do caminhão teve algumas lesões, mas foi levado ao hospital consciente e passa bem. Por meio das redes sociais, a pousada informou que teve apenas danos materiais e que todos também passam bem. Conforme o corpo de bombeiros, foram utilizados cerca de 15 mil litros de água, além de líquido gerador de espuma para conter o incêndio. Eu vou te falar uma coisa, é assustador, volta lá aquela imagem rapidinho, só mais uma vez, por gentileza. Olha isso, gente. E a situação perigosa, né? Na beira da rodovia, vem um doido ali, ó, podia perder o controle também, bater, e as chamas, meu Deus do céu, o bombeiro tem que ter muita coragem, viu? Então, vamos lá.